Quando o seu Daniel Anzanello começou a criar cavalos crioulos, isso há 39 anos atrás, com certeza ele não imaginava onde o criatório chegaria. Hoje, com certeza, ele tem motivos de sobra para se orgulhar, ele e toda a família. São 39 anos que nós estamos selecionando. A coisa começou assim comigo e com meu pai, que meu pai resolveu bancar, dar de presente para um filho umas éguas, depois ele gostou e comprou para ele. E essa nossa opção por fazer uma seleção de animais com linhagem aberta para orneiro e depois para taco e estribilho, que era uma coisa considerada até uma certa loucura, porque era muito difícil de fazer. Desde o princípio, meu pai topou e achou que era isso aí. A vida tinha desafios, que se a gente não tentar fazer coisas que ninguém fez, elas nunca são feitas. Era na contramão porque, assim, eu entendo também a estranheza que causava, porque realmente quando tu comprava um bom filho de orneiro e botava na tua zaga, tu tinha um sucesso instantâneo. Então, por que demorar mais tempo e selecionar e fazer um trabalho bem mais difícil? Mas é que, a mim, me parecia óbvio que ia chegar uma hora em que a questão do sangue orneiro ia estar tão espalhada que ia ser importante ter outro sangue. Os resultados foram fundamentais para isso. Ninguém discute com o resultado. Mas eu acho que a coisa mudou um pouco a partir do momento em que o pessoal amadureceu a ideia de que até se tu quiseres consanguinizar, tu precisa ajustar a distância da consanguinidade. Vamos chamar de distância, sim. Então, mesmo que tu seja um fã incondicional de uma linhagem muito boa como o orneiro, tu precisa de outras linhagens para poder seguir trabalhando com aquela linhagem. E aí entrou uma coisa muito melhor do que o gostar, entrou o precisar. Ou seja, se entendeu a utilidade do que estava sendo feito aqui no Santo Ediviges e que isso não era uma crítica a outras linhagens, outras criações. Era uma maneira de ajudar. Ó, a minha contribuição é essa. Quando tu quer ter melhoramento, se tu não quiser dar um tiro no escuro, tu procura performance. E uma linhagem aberta com performance é bem mais difícil de encontrar. E aqui tem. Eu tenho orgulho e satisfação de dizer que esse sonho maluco meu e do meu pai está dando frutos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto